Música Uma homenagem para comemorar os 210 anos de fundação da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi prestada na LERJ. A corporação foi fundada no dia 13 de maio de 1809 como Guarda Real de Polícia. Após a família real portuguesa, juntamente com a sua corte, terem se mudado para o Brasil. Hoje, a instituição tem como função primordial o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Estado. Nós nos sentimos muito honrados com o reconhecimento do Legislativo Fluminense em homenagear os 210 anos da Polícia Militar. A Polícia Militar, fundada em 1809, um ano após a chegada de Dom João VI ao Brasil, vem, durante esse tempo, se adaptando às mudanças tecnológicas, às mudanças da sociedade, para prestar um bom serviço. Estivemos presentes em todos os fatos históricos importantes, proclamação da independência, proclamação da república, para citar dois principais. Viúvas e policiais feridos em combate também foram homenageados com moções de louvor e aplausos e falaram da importância de terem o trabalho reconhecido pelo parlamento. Eu tenho um sentimento muito de gratidão mesmo pelo Coglielmo Salema, que foi quem convidou, quem está fazendo a moção, quem está elogiando os policiais que realmente tiveram participação em combate, policiais esses que realmente dedicam sua vida à sociedade. E muita, muita, muita gratidão de estar aqui na LERJ hoje. Hoje nós estamos fora da instituição, mas a instituição não está fora da gente. E a gente quer levar o que a gente aprendeu também da Polícia Militar ao nosso convívio social e também quer o reconhecimento. E hoje acho que é um dia crucial para que nós possamos sair daqui com o devido reconhecimento. Iniciativas como essa devem ser feitas cotidianamente no estado do Rio de Janeiro. A autor da homenagem, o deputado Coronel Salema, fez questão de ressaltar a importância dos policiais militares para a segurança pública do estado. Essa homenagem também que eu estou fazendo aqui para os policiais sequelados, já tem alguns cadeirantes, alguns amputados, porque nós somos uma estatística infeliz aqui do estado de mais de 20 mil policiais nos últimos 24 anos. Eu também faço parte dessa triste estatística. E desses, mais de 3 mil perderam suas vidas em prol dessa sociedade. Então a gente tem que ter esse reconhecimento, não só da parte da LERD, eu apenas sou um mero representante aqui dessa sociedade, mas a população como um todo também tem que ter esse reconhecimento para que a gente tenha um amparo para trabalhar com mais tranquilidade nas ruas. Música 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 Música